Olá, estamos aqui em Tavaredo, Figueira da Foz, para vos apresentar esta moradia T2, perfeita para a sua habitação própria, investimento ou para férias. Esta casinha acolhedora é composta, no resto de chão, por sala, cozinha e WC completo. No primeiro andar, dispõe de 2 quartos, um deles com roupeiro embutido. Agende já a sua visita comigo. Legenda por Sônia Ruberti